A tela musquiqueira de correr, que vocês podem ver, removível. A janela é um deles de uma folha, tá vendo? Fix, corre, trilho, que a gente coloca para a tela, embaixo, em cima, na lateral, escovinha de vedação, puxador, que você pode ver, flexível, moldura de alumínio, tela, fibra de vidro, encaixa, coloca, ela corre. Então você pode fazer o que você quiser com a janela, tá vendo? A vedação fica entre a janela e o vidro. E prática, tirou, pode lavar, voltar, tá vendo? Olha o alumínio, bem na moldura. Aí você só encaixa, puxador sempre lá de dentro, flexível, ele é dinâmico, encaixou, olha, você vê, tela, já pode ser, protege o vidro. E não atrapalha o trilho, porque o trilho é próprio da tela, a gente coloca esse trilho, esse e esse.